Eu falei que é possível encontrar o poço da vida eterna, né? E que já houve um poço desse, né? Que era o poço de Bethesda. Falei que os donos da terra sempre perseguiram aumentar seus dias de vida. Porque quando o homem pensa em viver, já está perto de morrer. Quando o homem pensa em ficar sabido, quando ele se torna sabido, já está se cagando. Então, eles têm lógica, sim. Para que construir tantos reinos e morrer tão cedo? Então, eles sempre perseguiram a foto de Bethesda. E esse engenheiro, né? Esse engenheiro, ele inventou uma máquina para... Inventou uma máquina para aumentar os tempos de vida. Do ser humano. Essa máquina foi construída na Califórnia, no deserto, em 1970. Essa máquina tinha 18 compartimentos elétricos. E ela avisava carregar nossas baterias para que a nossa célula não envelhecesse. Olha! Então, o governo investindo bilhões em longevidade. Isso não é novo. Salomão fez isso. Imperador Tine. O nome do engenheiro é Van Thelsen. George Van Thessel. Se eu não me engano, é um engenheiro alemão, na Geógia. Ele... George Van Thessel. É um ruivo. E ele... Eu usava a Bíblia. Ele dizia... Que o último inimigo a ser vencido é a morte. Quando eu falo que os homens sempre estiveram atrás do rio da vida, não é à toa que Deus colocou lá dois anjos querobins. Eles estão atrás. E eles já conseguiram, segundo informações privilegiadas de Marte. Agora, eles não conseguiram viver para sempre. Mas, aumentar os anos 300, 200 anos, conseguem, sim. E a própria Bíblia diz que se os homens se unirem, eles poderão fazer o que querem. No caso do engenheiro George Van Thessel, ele inventou uma máquina eletromagnética que recarrega o homem como se fosse uma bateria. As suas células são recarregáveis. E ele terminou 98% dos seus inventos. Quando ele anunciou que ele terminou 98% dos seus inventos, ele foi encontrado morto e foi queimado de imediato. Eram uns projetos integrantes, que ele tinha dois projetos. Um era o projeto antigravitacional e o outro era o projeto... Intrigation. Como é o nome aqui? Meu Deus, o nome do projeto dele era... Entregaton. Parece que é Entregaton, não é? É George Van Thessel. E o projeto integrante dele, o mais intrigante que tem é outros, né? Ele tem uma máquina para tirar a gravidade. Integatron. Intregatron. Era o projeto dele. Isso é um, dois, que são vários. Intregatron. Isso é apenas uma ficção científica. Nada está comprovado. Isso tudo é especulação. Mas nos dá... A gente fica, né? Será? Será? Aí tem lá o laboratório dele. Só para construir um laboratório dele, daquele laboratório, é uns 300 milhões de reais. Laboratório enorme, no pleno deserto. Mas tudo é especulação. Porque ele morreu, e os seus inscritos sumiram, mas o prédio está lá, branco. O prédio é redondo. Ele parece muito com aquela... com aquele negócio de Nikola Tesla. Tudo em termos de onda eletromagnética. Eletromagnética. É. É. Então, tinha 16 lados, né? 9, 9, 16. E esses lados é como se fosse giratório. Eu adoro esses assuntos, pastor. São ficção, né? Ficção. Fricção, fricção. Fricção eletronca. Então, esse projeto foi nos Estados Unidos. Mas já houve outros projetos em outros lugares. também. E, na história, mostra os colonizadores atrás do Rio da Vida e os índios brincando com os colonizadores. É. Agora, João Cristo de Assis, ele dá... ele dá a pista. Né? É. Será que ele está certo? O problema dos rios da vida, porque existem vários rios da vida, e na Bíblia mostra o posto de Betéssia, que curava todas as doenças. Entendeu? era que ele age pelo astro. Ele não é toda hora Rio da Vida. Ele é Rio da Vida apenas um momento. É. Aí é onde está, né? É. Agora, isso tudo é ficção. Tudo é ficção. Mas, ó, o imperador Tim, o criador da China, ele foi atrás da vida eterna, e por isso morreu. Ele comprava preço de ouro, qualquer coisa que falasse sobre aumentar o tempo de vida. Ele morreu envenenado com mercúrio. Salomão, eu acredito que Salomão não está morto, Salomão está vivo, ele encontrou a poção. E eu acredito que tem alguma coisa a ver com a Amazônia, porque Salomão e a Amazônia tem tudo a ver. Até o rio Solimões, né? E tudo está ligado a um eletromagnetismo. E o giratório. A água girava, e quem pulasse dentro da água era curado de todos os seus males. Ou seja, renovado. Não importa quais fossem os males. Fosse físico, fosse na perna, no pé, na cabeça, não importa, curava. Imagina essa água. Se a gente conseguisse pegar essa água hoje, quantos bilhões não seria? Um homem potente desse, poderoso, quantos bilhões ele não dava por um gole de água desse? Hã? Cientistas alemãs já falaram que a morte é um acidente e que eles estão estudando para reverter a antropia. Ou seja, ficar velho e a morte. É só questão de tempo. Olha! Olha! Bem, eu fui o primeiro pastor a falar isso há dois, três anos atrás. E fui também o primeiro pastor a dizer existe fonte de água viva. Aquela água viva que Abraão achou, que Isaac achou, que Jacó achou. Só que essa água viva não é viva toda hora. Ela é viva pelo momento. É. Agora, para... Isso aqui é um dos projetos, né? Entrega-tron. Entrega-tron. Um, dois. Gastado bi-ba-bi-bei-bei-bei-bei-bei-bei. Né? É. Milhões, bilhões. É. O que eu ia dizer mesmo? Hum? Porque eu falei que é tudo por hora, né? É. Hoje fugiu da mente. É. Que não é toda hora, que o rio da vida é rio da vida. Hum? Sim! E tem uma outra parte na Bíblia que é onde quem gosta de de ficação, de ficação, é? É. Ficação, ela é conca. Ficação, ela é tonca? É. O meu nome do cientista é Jorge, Jorge Van, Van, como é o nome? Jorge Van, esqueci o nome dele. Jorge Van, Thelsen. Thelsen. É. É um cientista. Pronto, aqui, ó. Se você colocar o nome dele, Jorge Van Thelsen, você vai ver o laboratório dele redondo. Você vai ver que ele trabalhava em cima de eletromagnetismo. Essas janelas, ó. Aí você bota, ó, você está no Google. Você olha aí, só um prédio desse, é bibabê-bê-bê-bê-bê. Bibibibibi-bê-bê-bê-bê-bê. Bilhões. Os caras não iam gastar bilhões em uma besteira. Tá? É menino. Hã? Tem alguma pergunta a me fazer para eu estar legalizado para responder? Isso é tudo uma ficção, tá? É. É Jorge Van Thelsen. Thelsen com T-H é S-O-N. Sim. Projeto Filadélfia também entrou nessa. Mas, antes disso tudo, quem primeiro perseguiu a longevidade quem foi que a primeira pessoa perseguiu o cacete com o meu? Quem acertar, eu tiro meu chapéu de juju para você. Tá? O cacete com o meu pelo projeto da longevidade pertencia a um homem de Deus. Ele não ficava velhinho nem velhinho. Lá pá, lê pé, lá pá. Nham, 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 nham. Sim, obrigado, Claribis. A primeira pessoa que não queria morrer era Cain. Tudo bem. Mas quem era a primeira pessoa que não ficava velho na Briba? Não ficava velho, não ficava velho, não ficava velho, velho. E ele morreu, pastor? Morreu. Mas ele não ficava velho, não. Enoque, não. Enoque, Enoque viveu quase mil anos, né? Mas Enoque foi levado. Mas tem um homem que não ficava velho na Bíblia. E o cacete comeu por causa dele. Rei Salomão, o rei Salomão eu acho que ainda está vivo, tá? Um abraço para o rei Salomão. Valeu, Salomão. Salulú, valeu. É. O rei Salomão encontrou. Noé, não. Moisés. Moisés. Está na briga. Está na briga que Satanás brigou pelo corpo de Moisés. Por quê? Por quê? Mas Satanás não brigou pelo corpo de Matusalém. Matusalém viveu 970 anos. Hã? Mas Moisés o cacete comeu. Olha. O cacete comeu. Lúcifer foi atrás do corpo de Moisés. Diz que o corpo não serve para nada mais. Hã? Que morreu, acabou. O corpo não serve para nada mais. Por que Lúcifer foi atrás do corpo de Moisés? Hã? Moisés não ficava velho não. Moisés não ficava velho não. E o que é que Satanás queria com o corpo de Moisés? Hã? Menino. Hã? Menino. Hã? Menino. Longevidade. Longevidade. Você, é... Pense como um grande dominador. Você tem tudo na vida. Todo mundo limpa até a tua poupança. Aí, de repente, você fica velho se cagando e mijando. O que é que adianta? Hã? Cristo não falou que a pessoa dá qualquer coisa pela sua vida? Hã? É. Talvez ele quisesse enganar o povo com o corpo dele. não. Era DNA que ele queria. Ele queria DNA. É exatamente hoje o que ele encontrou. DNA. É. a briga foi feia, tá? Porque Lúcifer veio atrás do corpo de Moisés. Mas pode? Moisés não era um homem de Deus? Como é que o corpo de Moisés é... 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 deu tanta atração a Lúcifer? O que ele queria tanto? Esses caras não dão ponto sem nó? Eu estou ao vivo. Hã? Olha. Hã? Cadê? O meu. Quem acertou eu tirei o meu chapéu de juju para você. Tá? Quem foi que acertou? Quem foi que acertou que eu vou tirar o meu chapéu? Quem acertou Moisés? Quem foi que acertou Moisés? Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Parabéns. Parabéns. Moisés ele não ficava velho. A Bíblia é bem clara. Moisés ele dominou durante muito tempo. Foi claribis. Eu tirei o meu chapéu para claribis. Obrigado. É... Moisés não ficava velho. Ele dominou o povo de Israel durante tanto tempo mas ele ficou velho, não. É... Ele morreu ninguém sabe de que Moisés morreu. Tá? O que o texto relata que parece que Moisés morreu em cima de um monte. Alguma coisa aconteceu ele morreu em cima de um monte ele morreu morrido, né? Mas aí Lúcifer que é um dos príncipes da Terra encostou para pegar o corpo dele. Miguel que era o anjo de guarda de Israel e é disse não eu pego não eu pego não eu pego não eu pego pá, pei pá, pá, pá pá, pá tum, 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 tum e o cacete comeu meu amigo foi porrada foi voadora foi e Miguel teve a chance de amaldiçoar Lúcifer mas não amaldiçoou olha é é isso que a religião diz, né? Satanás queria trazer a idolatria no meio do povo de Israel interferindo os planos de Deus com o povo Satanás já entrou várias vezes bezerro de ouro moloque baal, baal peó baal da baixa da égua o interesse era na longevitude Moisés não ficou velho agora ninguém sabe por que Moisés morreu possivelmente algum tipo de lei entendeu? quando Deus disse que ele iria morrer e não iria entrar na terra prometida é então a longevidade é um interesse de Lúcifer porque ele vai distribuir para os maus depois os bens os bons entendeu? mais do que nunca hoje today a turma está procurando o rio da vida procurando água pH diferente ou fazendo fazendo esse projeto doido aí de eletromagnetismo entendeu? esse cara era especialista em eletromagnetismo ele achava que poderíamos recarregar as nossas baterias que depois de alguns anos em vez de a gente carregar ela por causa do movimento da terra as nossas células vão perdendo energia e vão ficando velhas cada volta que a terra dá em vez de a gente ficar novo a gente fica velho e se houvesse uma máquina para compensar essa perca de elétrons neutrina que existe dentro do nosso DNA então poderíamos viver 300 500 600 anos bem isso é coisa de gente tola não é? você acredita nisso? mas alguém acreditou não é? que deu bi-bi-ba-bi-ba-bi-bi-bi-bi-ba-ba deu bilhões a ele então alguém muito rico acreditou e deu bá, bá, bí, bá, bá, bá. Que pena que ele morreu logo, faltava só 4% do seu projeto para terminar. Que pena, não é? Morreu morrido, foi, morreu morrido. E era um cientista brilhante, não é? Um cientista brilhante. Esse movimento dos elétrons e neutrinos, eu estou te dando informações privilegiadas, você não encontra na internet, não é? É dada pelo movimento. O movimento é sexy, o movimento está bem, então. É. É. Morte é autonomia de Deus. Autonomia de Deus. Você poderá te falar aí, e morreu, pegou, não entendi. Não entendi não esse comentário, não. Então, assim, os homens vão chegar a isso, tá? Eles não vão chegar à vida eterna. Eles vão conseguir detonar aí 300, 500 anos para frente. Bem, eu sou muito burro, né? Para dizer isso. Mas é uma filosofia, assim, eu acho, né? Eu me baseio na Bíblia, que a Bíblia diz que se o homem se unir, ele pode tudo. Quem falou foi o próprio Deus que falou isso aí, né? É. Então, eu acredito que talvez a gente não consiga chegar à vida eterna, o paraíso a gente não vai conseguir invadir, mas a gente vai conseguir aumentar muitos anos de vida. Essa é uma questão de tempo, se a gente tiver vivo para ver, né? É. Então, assim, a Bíblia mostra fontes de água viva. Nós encontramos na história, Américo Vespúcio, Cortês, aqueles caras que eram monstros. Cortês era um monstro, né? Era. Cortês, eu estudo a história de Cortês para você ver, a pior colonização de todos os tempos, a América do Norte. Cortês não tinha nada de Cortês. Cortês matava para brincar. Ele estava estressado, ele matava. É. Mas ele queria o Rio da Vida. Bizarro. Todos os espanhóis. Atrás, atrás, atrás do Rio da Vida. Tem até um filme chamado, que mostra a Amazônia e tal, e uma flor que cura tudo. E uma turma que vinha atrás, encontrava esses espanhóis cravados e amaldiçoados em uma pedra. Como é o nome desse filme? Muito interessante, né, pastor? Muito interessante. É interessante mesmo. Nós, seres humanos mortais, pobres, pecadores, somos treinados para comer, cagar, cagar, comer e morrer. Só. Mas esses donos da terra, com informações de Icaim, eles querem viver muito. E maior riqueza é a vida. Sabia que a maior riqueza é a vida? Hum? Quanto você e eu daria por cem anos de vida? Quanto? Né? Sim. Esse rapaz aí da Alemanha andou muito, muito atrás mesmo. Foi ele que criou a máquina do tempo, né? Chamado Sino. Sino de rir. Deu uma olhadinha na internet? Sino. Foi ele que criou. O projeto, o projeto lá, né? O projeto do navio era uma imitação. É. Então, assim, esses homens, eles vêm atrás há muito tempo. Não é de hoje. Ele, aí eles morrem, os seus filhos vêm. O livro de Melquisedeque mostra Caim não querendo deixar o sol ir embora. Né? Mas é claro que o sol Vai voltar amanhã Mais uma vez eu sei Lará, lará, lará Lará, lará, lará Lará, lará Lará, lará Então, é projeto Sino de rir. Entendeu? Esse Sino de rir depois deu origem ao projeto Fifi, Lará, Dedé, Elfia, Fá. É, o projeto Filadélfia, ele seguia o Sino de rir. E deu certo, né? Os caras viajaram no tempo, mas ficaram fundidos na lata do navio. Basta uma corrente de um lado, a corrente de outro e no meio a lasqueira, né? É. A questão da longevidade, nós vivemos muito pouco, né? Quem já passou dos 60, 50 anos já sabe disso. As limitações são muitas, né? Mas se houvesse um comprimido, um cachete, se houvesse um cachete, cachete é comprimido em francês, né? É mesmo, cachete, por isso que tem o nome Fita, cachete. Fita na caixinha. Cacete, caixinha. E se é um cachete, é, é, é. Então, cachete é um nome matuto de comprimido. Cachete. É. Então, se houvesse um cachete que a pessoa tomasse e diminuísse 20 anos, imagina só, você tem quantos anos? Tem 50, né? Então, você tomava um comprimido e ia para 30. Eita, piulha! Quanto é que você dava? Você vendia seu carro, você vendia até a mulher e a sogra. Você dava qualquer coisa. É, Cristo falou, né? Pela vida, o homem dá qualquer coisa. Dá mesmo. Então, a magia perseguia isso. A magia perseguia isso, né? É por isso que grandes bruxos da história viveram muito tempo. Como, é, é, o cara lá da Caba Preta, né? Esse negócio de estética, estica ali, bota acolá, isso não tem nada com longevidade. Nada, nada, nada. Longevidade é o cara ficar novo. Esticar não é ficar novo. Esticar é dar uma ajeitaria na pintura. É. A mulher está com a cara aí estica para lá, estica para cá, o umbigo vai batendo nos peitos, debaixo do braço, tudo bem, fica bonito, né? Mas ela continua velha. Agora, com o cachete da vida eterna, né? O cachete da vida eterna, aí você tinha 50 anos, 60, aí você tomava, vai dormir, oh, oh, ah, bebe, 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 bebe. Aí quando de manhãzinha está aquela menininha nova de 20 anos em cima da cama, ah, 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 eles já fazem algumas vitaminas, né? Baseada em medo, baseada em um bocado de coisa, mas essas vitaminas, elas dão uma turbinada, mas elas não tornam mais novo. É. Por isso que algumas pessoas ficam desconfiando, que algumas pessoas importantes do mundo, eles não morrem, eles desaparecem. Entendeu? Por isso que fica, ah, Elvis Presso não morreu, é, pirei, pirei, lá, pirei, pipa, lipei, morreu não, ele está disfarçado. É, esse, já descobriram, né, que eu acho que já, mas é apenas um achismo de uma pessoa muito tola, é, tem que desaparecer, né, entendeu como é a coisa? É. Por isso que tem líderes mundiais que aparecem todo murchinho que nem uva passa e no outro dia eles aparecem esticados. Não é botox, vocês não estão entendendo o que eu estou falando. É vida eterna. É. É rejuvenescimento. Não é esticar. Não. É renovar. Reter a antropia. ou reverter ela. A nanotecnologia está com a molesta. E ela vai conseguir, é só questão de tempo. Quando um país descobrir, né, é, no mundo existem várias pessoas que não envelheceram. Em torno de cinco no mundo. Tem uma mulher, se eu não me engano, é na China ou é no Japão, que ela tem 65 anos e ela parece uma menina de 18. É, o corpo, os peitos, a bunda, tudo, 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 tudo. Então os caras já estão atrás dessa mulher. O que ela tem? Qual o DNA dela? Por que ela não envelhece? Por que ela não fica pelanca? Por que ela não engorda? Porque, está entendendo? É. Então você dá uma olhadinha na internet, a mulher que não envelhece, né, que você vai ver, já foram atrás. Então isso aconteceu com Moisés. Né, Moisés não envelhecia. E quem foi atrás? Lúcifer. Isso parece um treco-treco, né? Eu conheço, né, mulheres que não envelheceram. Olha, mas tem muitos, tem muitas, muitas que eu digo assim, umas seis, entendeu? É. Agora tem o contrário, tá? Tem o contrário. Doença misteriosa, faz uma mulher de 26 anos parecer uma mulher de 80. Olha, tem essa doença, chamado, é, eu esqueci o nome, né? É. Eu esqueci o nome dessa doença. É. Não é botox, vocês não estão entendendo do que eu estou falando. Botox é uma bactéria que endurece, o cara fica com tudo duro, parecendo uma borracha. É, é, é rejeanovecimento mesmo. E aí, ó, George Von Tesson, George Von Tesson, ele conseguiu alguma coisa. Agora ninguém sabe o que, que ele desapareceu, né? É. Então, mas tem uma mulher na China, outra no Japão. Agora tem a doença que torna uma mulher de 20 anos, é, 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 ela se torna uma mulher de 80, 65. Mas também tem o contrário. Tem mulheres e homens que não envelhecem, principalmente mulheres. Tem mulher que não envelhece, né? Não é plástica nem nada. Algumas vão na plástica, né? Porque é a parte mais bruta. Mas aí, se houvesse um, um rejuvenescimento celular. A Bíblia não fala que existia o poço? Veja aí, poço de Betés, da Jeoísta de Assis. Todo aquele que pulava dentro do poço, todos que pulavam dentro do poço, eles, eles eram curados de todas as doenças que tinham. Hum? Eu conheço doutores que tem três, quatro prédios de 25 andares cada um. Você acha que se um doutor desse achasse um tipo de vitamina, um tipo de água, que tornasse ele 30 anos mais jovem? Hum? Esse doutor não dava todos os seus prédios para viver? Hum? A Bíblia diz que vão me dar todos os seus bens para manter a sua vida. Entendeu? Não é? Todos os seus bens. Então, isso já está sendo usado e está sendo estudado pelos homens. Né? já devem ter achado a fonte da juventude. Eu acho que a fonte da juventude, bem, a espiritualidade, preste atenção, pode procurar na internet que não tem. O problema da fonte da juventude, existe a fonte da juventude lá do Jardim do Éden. Lá é para sempre. Aí Deus em proibiu. Se Deus proibiu, é porque nós em pecado podíamos tomar. Se não, Deus podia beber. as outras fontes de juventude, como a fonte de Betesda, o problema das fontes da juventude que existem na Amazônia e em outros lugares, é que ela não é fonte de juventude 24 horas. Quem falou foi Jairus de Assis, informações privilegiadas. Elas são fontes da juventude apenas por alguns minutos. quem é que está me entendendo? Hã? Senhor não! Senhor não! É! Senhor não, meu gatinho, ele é tão sabido. Então, assim, a Bíblia fala que no final dos tempos a ciência dos homens se multiplicará. É, a lua e as estrelas, não é só a lua, não. Lembre-se que a fonte de Betesda, o cara passou 30 anos, quando a fonte mexia, vinha um e pulava e ficava curado e ele não conseguia chegar. Né? É. É porque ela passa um tempo sendo uma água normal. Ela, quando o universo mexe, que é o anjo, chamado anjo, aí ela vai ficar ali o quê? Um minuto? Água da vida. Quem pular dentro está na boa. Bem, se isso não tivesse na Bíblia, você não ia acreditar. Ia. mas está na Bíblia. Eu fui dar uma palestra sobre longevidade e vida eterna, que Cristo nos oferece a vida eterna, mas depois de morrer. A gente morre, vai comer terra, depois ressuscita. O que acontece com os anjos, né? Os anjos morrem e ressuscitam. Mas o que o Lúcifer quer é longevidade para manter os deles vivos enquanto os outros morrem. Entendeu? Então, quem for dono da fonte da vida é dono do mundo. Se o homem pudesse, pudesse. E controlasse o tempo, seria dono do mundo também. O tempo, o clima. E se o homem pudesse, que eu acho que não pode, ter uma fonte, imagina, tendo um comprimido. Não é um comprimido aí para eu viver. porque eu tenho 40 anos, tá? Eu vou ficar com 20. Bora, Silvia, bora! Esse comprimidozinho vai tornar vocês de 20 anos. Vou tomar esse comprimido sagrado. Isso é o quê? Isso é uma reza em linguagem do P, tá? Abra a boquita. Boquita? É boca em espanhol, tá? Por favor. Estude espanhol. Aí, esse comprimido foi feito e benzido para você voltar 20 anos da sua vida. Eita! Eu vou ficar com 40. Não, eita, errei, errei. Vou ficar com 20. Pode tomar, tá? Tome. Ela foi benzido. tem cheiro de bacalhau. Oxe, também tem cheiro de bacalhau. Tem, porque é o bacalhau benzido. E é? Olha a pista. Tem cheiro de bacalhau. Tem. Tá na lua certa? Tá, tá. Porque nós estamos na lua nova para a lua cheia agora, né? É. Vamos lá. Bem, 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 bem. Então, o João Wilson de Assis vai tomar o comprimido benzido com cheiro de bacalhau norueguês e sardinha. Oxe, até esse comprimido tem esse cheiro, tem. E agora ele vai, é o comprimido da lua juvidade. E ele vai vir, vai ficar mais novo, 20 anos, vai ficar com 40. Não, epa, vai ficar com 20, 19. Lá vai. O que é isso? é o comprimido? É o comprimido. Tá acontecendo alguma coisa? Nhaum. Tá sentindo alguma coisa? Nhaum. Estão tão jovem. Olha essa vozinha. É vozinha de jovem. E é? É. Cadê? Eu estou tão jovem. Eu estou apenas com 20 anos. Cadê? Mostra pro povo. O povo vai me ver com 20 anos, tá? Bem, 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 bem. Ai, eu estou com vergonha de ficar jovem. Não sei se está jovem, com comprimido benzido. Foi passado no suvaco. E foi? Foi. Bem, 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 bem. Ai. Ai. Eu não sei. Olhem para mim. Me vejam com 20 anos. Tá vendo? Cadê eu? Tô aqui. Eu agora tenho 20 anos. Vai cair na caveira, velho. E é? É. Você está me vendo com 20 anos. Mas eu estou vendo o senhor ainda com a baiba branca. É porque esse cabelo branco irá cair. E um cabelo pretinho vai nascer de novo. E é? É. Eita. Eu estou jovem com 20 anos, tá? Vocês estão me vendo e com os olhos da fé, pelos olhos da fé, eu contemplo já eu sou de Assis com 20 aninhos. Faca na caveira, sobe a ladeira, correndo pra cima. Ele joga pedra. Olha! Até pedra eu jogo. É. Olha, imagina se existisse um comprimido dessa. Eita. Será que existe? Será que não existe? Será que existe? Mas não é pra tu e eu não, menino. Que nós é apenas mortais. Pra comer, cagar e morrer. E é? É. Bem, isso é uma ficção. Uma fricção. Fricção. Isso é uma fricção científica. E é? É. É. Évola. Veja aí. Évola. Évola. Joiço de Assis. Dê uma olhadinha, tá? Hum? Eu falo muito sobre ela, tá? Évola, Joiço de Assis. Dê uma olhada. É só colocar Évola, Joiço de Assis. Fonte da vida eterna, Joiço de Assis. Fonte de rejuvenescer. Fonte da juventude, que aparece no pica-pau amarelo. E é? A minha fonte de base de pesquisa foi no pica-pau amarelo. Pica-pau. É. 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 A fonte de juventude aparece no pica-pau do amarelo. Aparece o pão pai. E é? É. São fontes privilegiadas diretamente de Marte. Isso é uma ficção, gente. Sabe o que é uma ficção? É uma fricção. Fricção é fricção. Não é interessante, não é? Interessante demais. O que você diz acerca disso, hein? Eu lanço informações privilegiadas. Então, eu posso ter um posto de vida eterna dentro de casa e não saber. Pode. Pode ser esse buraco que tem atrás da tua casa, cheio d'água, agora vê o cara está dormindo. Aí o bicho e mexe. Mexeu ali, ele vai ficar aqui alguns minutos. O cara pegasse um copo e... aí pronto. Ali rejuvenecia tudo. Aí depois ele para e fica novamente. É interessante, não é? Agora você vê que esse cientista, ele fala do girar, não é? Ele criou uma máquina para girar. Girar 9 mais 9, 16. 16 linhas de eletromagnetismo neutrino. É. Segundo ele, o que ele pensava, as células da gente, elas vão envelhecendo, porque a Terra vai girando, a gente vai dispensando um determinado tipo de neutrino. principalmente depois dos 18 anos. A gente vai dispensando esses neutrinos. Então, se a gente fizesse um movimento ao contrário da Terra, será que a gente não ficaria jovem? Olha! Olha! Bem, o Espírito Santo nos renova, não é? O Espírito Santo nos renova. Mas essa é uma parte bem interessante. Se você quiser saber mais, você dê uma olhadinha no nosso canal. É só você colocar fonte da água, fonte da juventude de hoje de Assis. Aí eu vou falar na Briba, na história, China, Índia, Egito, 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 agora, da onde Moisés tirou essa juventude? Hã? Quem que me responde aí? Hã? Da onde? O que aconteceu com Moisés? Hã? Hã? Sobre voz de filho, hoje os filhos estão falando mais tarde. Não entro nessa síndrome, não. Né? Mas tem água de chucai. O problema da água de chucai é que o guri grita muito. Né? Mas, é... Às vezes passa até quatro anos sem o guri falar. E aí eu passou quase quatro anos sem falar. Agora fala tudo, fala demais. Agora, se você usar a água do chucai, aí vai mais rápido. Calma, deixa ele falar por ele mesmo. Calma, vai dar certo. É. É. Aí entra um bocado de gente dizendo que é síndrome da baixa da égua, síndrome não sei de quê, síndrome não sei de quê. Calma. Os bebês... Eu conheço criança que fala com um ano. É, é, é. É. O filho de Genilson, um ano e pouco, fala tudo, velho. E aí eu venho falar com quatro anos. Então, cada bebê tem a sua particularidade. Quem é mãe, calma, calma. É, calma. Eu abençoo, em nome de Jesus, ela é formada. O filho de Genilson, um ano e pouco. Ela fala tudo. Pato, vem cá, vem cá. Pato, 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 pato. Fala com força e fala tudo. Não se parece que um ano e dois meses, é um ano e três meses. É. E aí eu fui com quatro. É. É. Então, é, quem é que vai, quem é que vai, é, houve mistérios no deserto, né? As roupas dele não se descozeram e nem os sapatos se gastaram. Mas a longevitude só aconteceu com Moisés. Ou seja, Moisés não ficou velho. O copo de água, antes de dormir, você diz para a água que você quer e bebe. É um mistério muito grande. Eu acredito que seja a água do deserto. Eu acredito que seja a água do deserto, algum tipo de água do deserto. É. Aquela água que ele abriu duas vezes a rocha, não foi? Talvez tenha sido ele o primeiro a beber. E o primeiro levava a lapada. A lapada de bênção. É. Aí encontramos novamente pedra, água e... A água armazena informações. Sim! E a água tem um tal de peagaba. Tem o quê, rapaz? Peagaba. É. Mas todos não beberam da água? Todos. Mas não quer dizer que a água ia ficar o dia todo energizada. A água abriu, ficou energizada há minutos. Moisés bebeu, como chefe, para verificar a água e depois os outros beberam. Só que quando os outros beberam, eles já não tinham mais aquilo ali. Apesar de Josué e Caleb... Josué e Caleb, eles quando vieram atacar Jericó, eles já tinham quase 70 anos. E nós encontramos Josué e Caleb brigando na guerra. E isso não é normal um homem de 70, 80 anos, com a espada na mão, lutando contra gigantes. Josué e Caleb. Entendeu? Da geração ali, só sobrou Josué e Caleb. Eles passaram 40 anos no deserto. Quando Josué e Caleb foram olhar, espiar a Terra Prometida, já eram mais de 20 ou 30 anos. Então, para mais 40, 30 com 40. 50, 60 e 70. 70 anos. Quando eles atacaram Jericó, Josué e Caleb tinham uns 80 anos. E você nunca parou para pensar que Josué e Caleb foram na frente com a espada na mão? Que velhinho da mão leste terrestre, hein? É. Qual é o velho hoje que com 80 anos vai para a guerra com a espada na mão? Porque o combate com a espada é corpo a corpo. Não é você com um fuzil só apertando o dedinho ali, ó. Pei. Pelepei. Para pei. Hã? E a Bíblia chega a dizer que é Josué que mata os gigantes da Terra dos Jabusseus. Josué e Caleb herdaram as Terras dos Gigantes. E eles mataram todos os gigantes que haviam ali. E eles mataram todos os gigantes que haviam ali. Ah, quer Bíblia? Tome briba! É. Eles eram superdotados pelo poder do Espírito Santo e dos pactos. Eu acho que é a água. A água do deserto. Hã? Qual é? A água é viva. Veja aí. Mistério da água viva. A água tem informações. Aparece também no livro Riacho das Quengas. Riacho das Quengas aparece uma cena com água lá muito forte. Quando ela vê o açude de Bodo ao Congó, ela fala com a água. Veja aí o que acontece. Jesus falou com a água. Acalma-te, Mar. E o mar acalmou. Como se a água fosse um elemento vivo. A água tem informações de todos os seres humanos que já passaram na Terra. E de tudo. A água é um plasma. É. É. Então, assim. Se você pensar pelos olhos dos humanos, você vai ver que é impossível, Josué e Caleb, que se você manda os espias espiarem a Terra, e eles vão para o cabaré, eles não iam mandar um espia de 10 anos. geralmente, um príncipe, ele assumiu o principado com 30 anos. Por isso que Cristo assumiu com 30. E aí, Josué e Caleb, mais 12, foram para Jericó e ficaram no Caba. Ficaram no Cabaré. ninguém sabe quantos dias eles ficaram. Podem ter passado meses. Ninguém ia colocar um guri de 10 anos, 12 anos, 15 anos. No mínimo, no mínimo, Josué e Caleb tinham 20 anos quando foram espiar a Terra. Depois voltaram, os 10 disseram que não era, tal, 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 fizeram a votação, totalmente confiável. E aí, eles resolveram ir para o deserto. E passaram, quá, 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 quarenta. Então, vamos dizer que Josué tinha 20? Então, já tinha aí 60. Quando eles voltaram do deserto, ainda ficaram um tempo próximo a Jericó, para eles atacarem Jericó. E Josué foi na frente. Então, no mínimo, no mínimo, Josué tinha 70 anos ali. No mínimo. Entendeu? E o cara com 70 anos, na frente de um exército, com espada na mão, lutando contra homens de 3, 4 metros de altura. Então, tem alguma coisa errada aí. Por que Lúcifer atacou Miguel? Por que Lúcifer atacou Miguel e Miguel atacou Lúcifer por causa de um defunto? Diz que quando morre não serve para nada, pode jogar num buraco? Mas eu não estou vendo isso. Eu estou vendo um anjo e um querobim, um anjo e um serafim, lutando por um corpo de um ser humano. Por que essa luta? Aí a igreja diz, ué, porque não pode ficar em idolatria. Será? Era a longevidade. O Lúcifer queria saber qual foi a reação do corpo de Moisés, que Moisés não ficou velho. Para quê? Para dar para os homens. não tem poder maior do que a vida eterna. Se chegasse um general e dissesse, ó, eu aumento a tua vida em 300 anos. Se você levar alguma bala, eu boto um copo d'água e a bala sai e fica curado. Ou, ele formaria o maior exército do mundo. O maior exército do mundo. Por que? Todo mundo ia querer participar desse exército para viver 300, 400 anos a mais. E além disso, se uma bala pegasse, que era para botar um pouquinho d'água, a bala saía e ficava curada. Isso aparece nos filmes direto. Isso aparece no filme A Pantera Negra, que é aquela cama que a pessoa se deita e é curada de toda doença. Hã? O que é que entende? Xionhão, xionhão. Isso aparece na feitiçaria, fórmulas mágicas. Hã? Então, é muito interessante isso aí, né? Fora isso, tem o projeto Filadélfia, que parou de existir. Tem o projeto Abigail, que também parou de existir, o projeto Abigail. Esses projetos são muito interessantes. É a tentativa dos homens de obter a eternidade. Ou a longevidade. A eternidade já está falando, é eterno. Mas se a gente chegasse a mil anos de vida, já estava o bastante, não estava? Hã? Aí você podia brincar à vontade, né? Mas não é chegar a mil anos assim, com rematismo. Não. É chegar a mil anos, faca na caveira. E isso aconteceu com Israel. É. É. No final, a bela e a fera, a fera tem uma fonte da juventude, é um tipo de alquimia, né? Um tipo de alquimia, né? Nós não é carne? Nós é carne. Então, por que a carne fica velha? Por que essa perca de neutrinos? Tem condições de reter esses neutrinos? Agora, na Bíblia, você nunca tem ouvido falar nisso, fonte de água da vida, na Bíblia, está escrito Apocalipse, está escrito no livro de Gênesis, né? Mas está escrito também, quando Jesus apareceu, o tanque de Bethesda. O tanque de Bethesda é um tipo de água da vida. A Bíblia fala, curava todo, teotodeodó, tipo de doença, não importa quem pulasse. Pulou na hora que a água mexia, curava. Agora, depois de alguns minutos, um minuto, dois minutos, a água voltava ao normal. Era tão rápido, que quando o cara ouvia a água mexendo, a pessoa já vinha e pulava dentro do poço. É. Seria um tipo de silício. É. Eu acredito que é um tipo de pH. pH da água. É. O nosso pH da água é 7, né? É. Eu não sei se é muito pH ou pouco pH. É alguma alteração eletromagnética na água. Lembre-se que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Nós viemos de água. Mas por que o Espírito Santo não se movia sobre a terra? Hã? O nosso planeta, a água, tudo que tem vida vem de água. As plantas têm água, você tem água, você é 76%, 108%, água. Você que está me assistindo, você tem água em pé. Você tem mais água do que terra. É. Pode colocar aí na neta quantos por cento do ser humano tem de água. Coloca, para tu ver, coloca. Hã? Aqui, ó. Vou colocar. Tá? Ó. Quantos por cento de água tem o corpo humano, humanoide, humano. Meu irmão, meu irmão, 70%. Mais de 70% do corpo humano é composto de água. Ela ajuda a hidratar, transportar nutrientes até as células auxiliadoras de eliminação de toxina, corpo através do suor. Olha. Tá vendo? Hum? Que coisa, hein? Tem algum comentário que agora eu vou para os sonhos, tá? Mas a gente comenta coisas curiosas, né? E dou informações privilegiadas. Não tem outra pessoa que dê informação privilegiada sobre a fonte de Betesda. Me diga se você encontra um pastor aí, um teólogo, judeu. Informações privilegiadas. Eu não tô brincando com vocês, não. Eu tenho informações privilegiadas. Agora eu provo na Briba. Se não tiver na Briba, eu provo na Bíblia que existe o fonte da água da vida, que é lá no paraíso. Tá proibido da gente chegar lá. Porque a gente vai querer chegar de todo jeito, mas não vai chegar. E tem as pequenas fontes de vida que é a torre de Betesda, a fonte de Betesda. E que essa fonte de Betesda e as águas da vida que existem na Amazônia e em todo canto, elas movimentam através de planetas. Então você pode beber um copo d'água e não tem nada. Mas na hora que ela mexer, você beber, cura tudo. É. A Bíblia fala águas que limpam, águas que curam. Águas que renovam. Pá, 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 pá. Então, isso existe algo a mais que nós, simples mortais, não sabemos. É. Águas primordiais, na época, era plasmática. É. Você encontra na mulher também essa fonte. Mas é pro tempo, tá? É. Mas não é tão forte não, mas encontra, tá? A mulher rejuvenesce o homem. Como, como? Conta, conta. Aí informações privilegiadas demais, tá, menino? É. A mulher também tem algumas delas que se tornam. Aí depende da lua. Hum. Vamos comer sorda? É. Depende muito, né, dos bruxos. Alguns não gostam de praia, outros gostam. É. É até o aluguzão formado em raiva. Quais são as informações privilegiadas que eu passo para você no canal? Primeiro, a fonte da água viva, que a Bíblia fala em água viva, é temporal. Temporal. Ou seja, ela não é água da vida toda hora. Existe a grande fonte que é lá no paraíso, que dá vida eterna. E exige as pequenas fontes, que é a fonte de Bethesda. Fonte de Bethesda. Bethesda. Apesar do comedor de sorda ser pequeno, ridículo, como sou eu, mas eu estou te dando informações que ninguém te deu. Aí nós encontramos também Moisés, que também ninguém falou. A teologia fala, eu sou formado em teologia no curso superior de teologia, fala que é assim, para ninguém idolatrar Moisésinho, ninguém idolatrar Moisésinho. Mas não era. Não era. O fato de Lúcio lutar para tomar o corpo de Moisés é a longevitude. Moisés não ficava velho. Apesar dele ter morrido. Moisés não ficava velho. Pá! Também apontei para a água no deserto. Água da pedra. Água da pedra. Do deserto. Também apontei para Josué, Jojó, Zuzu, Eé, e Cacacá, Lelé, Bebé. Fazendo guerra e derrubando gigante com 80 anos de idade. Então, o que esses cabas comiam, velho? Hã? Hã? A sorda sagrada, a benzida, com gosto de bacalhau. É. Então, nós encontramos hoje a Arta Anfa, encontramos registros nos livros antigos da igreja sobre isso. Encontramos registros na história Cortês, Pizarro, que eram horríveis. Cortês, Pizarro, eram horríveis, eram horríveis. Estuda a história de Cortês e Pizarro. Parecem endemoniados. Mas eles viviam atrás da juventude, juventude. E os índios brincavam com ele. Diziam, senta aqui. Se você ficar dez dias dentro dessa água, você se torna jovem. ver o cara ficar lá sem prega nenhuma. Sem prega? É, prega na cara. Porque a água, né? A água, né? É, tira as pregas. É. É. Era uma coisa eletromagnética. Era uma coisa eletromagnética. Mas não foi só com Moisés. Josué e Caleb morreram velhos, mas com oitenta anos o velho ir lá com a espada parecia aquele vampiro, né? Aquele filme que é o vampiro luta contra a filha, a filha vampira, aquele velho charmoso, bonitão, né? Um velho, um senhor de noventa anos, oitenta anos, lutando, né? Sendo vampiro. Não é bonito aquele filme? Quem que se lembra daquele vampiro, daquele, que tem a branquinha lá, que é o pai dela, o vampirão, o chefão, e ela acaba se apaixonando pelo lubisome, e o lubisome é misturado lubisome e vampiro, e o velho não aceita essa mistura, e o velho luta com ela, ela acaba cortando a cabeça do velho. Quem é o mesmo nome desse filme? Esse filme eu assisti umas dez vezes já. É, o cajado de Moisés, né? Recebia raios e abriu o mar vermelho, né? Então, esse mistério da longevidade, os reis da terra, os reis da terra se dobrarão ante a ti, senhor. Então, a longevidade é tremenda. Se o homem conseguir, que eu acho que já com com, você acha? É. O cajado de Moisés tinha poder. Que pau era aquele? Porque de vez em quando Deus mostrava um pau para Moisés. Um abria o mar vermelho, outro purificava a água. Hã? Eu acho que era a água da pedra. Mas o cajado também nos dá uma boa pista. é. Esse cajado tinha poder. Era um cajado CCM, Meme, Meme, CC o que, rapaz? Meme. Semelhante é o cajado de... É o pau de Jacó. O pau de Jacó fazia as ovelhas parir. Entendeu? É. É, a questão é o seguinte, a ciência está muito avançada, né? A ciência está muito avançada. e eu acredito que isso é uma ficção. É. Nada está comprovado. Mas faça suas pesquisas, né? É, a Bíblia fala sobre água que purifica. A Bíblia fala que é... Isaac achou água viva duas ou foi três vezes. Aí o cara fala que água viva é água corrente. Que água corrente é essa? Era um poço. Poço não é água corrente. Que água viva era essa que os amalequitas queriam. Mas o povo bebia, sim. Mas a água viva não é viva toda hora. Ela é viva por um momento. Entendeu? A Bíblia diz que se os homens se unirem poderão tudo. Tudo. É. A Bíblia fala sobre águas que purificam, águas que saram, águas que limpam. Né? É. O Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Né? Então, tudo isso aí nos dá, né? É. A pista. Né? Logo que ele tomava água, ele ficava purificado. Exato. Então, é. Encontramos a cura do, a cura de Namã, que foi nas águas, depois de sete mergulhos, no Rio Jordão. Olha. Olha. Né? As águas de mar, aquelas saguadas, se tornaram doces. Cristo transformou água em vinho. Olha. Quem não nascer da água e do Espírito não herdará o reino dos céus. Né? É. É. Você pode energizar a água. Esse ritual do copo d'água é o melhor que tem. Você, antes de dormir, lava os pés, e pega um copão d'água, de preferência, num copo desse aqui, ó. De alumínio. Aí você fala pra água o que você quer. Você benze a água e roda ela pro lado direito. E aí você bebe. E deixa a metade pra você beber de manhã. Tá? Você vai se sentir muito melhor. É um ritual de oração, né? Que eu tô ensinando pra você. Ok? Eu já ensinei em outros vídeos. Mas tô lembrando, tá? É. É claro que se alguém souber que alguém encontrou esse tipo de água, há guerra, né? Os reis da terra vão tentar tomar. Imagina só. Quem tiver uma fonte de água que rejuvenesce, a turma dá tudo. Até o céu que o cara tiver, dá. E quem tiver água da vida na mão tem o domínio. É. Por isso que a primeira coisa que Deus fez foi colocar anjos de guarda no rio da vida, lá no paraíso. Porque ele sabia que a gente ia chegar lá. É. Foi liberado, né? Foi liberado. O nosso tempo está liberado agora. Não tem mais. Que o Espírito Santo controle pra gente viver, já que tem filhos, tem netos, né? Pra gente viver mais um pouquinho, né? É. Ok? Então, coloca assim, fonte da vida eterna, Jóiço de Assis. Fonte de águas vivas, Jóiço de Assis. Eu falo sobre as fontes, dou informações privilegiadas. Essa informação privilegiada, talvez a ficha não tenha caído. Ninguém nunca parou pra dizer pra você que uma fonte de água viva, ela pode ser viva apenas um minuto. No resto do tempo, ela é uma água normal. Você bebe uma água normal. Isso é uma maravilha, gente. Isso é uma maravilha. Ou eu tenho muita imaginação, ou tenho informações privilegiadas. Entendeu? Ou o cara muito imaginativo. Na teologia, você não encontra nenhum teólogo falando sobre a torre de Betesda, a fonte de Betesda. Entendeu? Mas aí, eu falo sobre a fonte de Betesda. Você não encontra nenhum teólogo falando a idade de Josué e Caleb. Você também não vai encontrar nenhum teólogo falando sobre a possibilidade de Lúcifer querer a longevidade de Moisés. e por isso que ele atacou Moisés. E Moisés não morreu de velhice. Moisés morreu de alguma coisa, ninguém sabe de que. Mas ele não morreu de velhice, porque ele não envelheceu. Olha! Então, Lúcifer sabia, vou pegar um cara desse para fazer o primeiro sinal de abdução. Abdução de difuntos. não é abdução de gente viva. Abdução de difuntos. Você acha que o príncipe Lúcifer com o príncipe Miguel iam brigar por uma coisa idiota? Você acha? Hã? Que eles iam brigar? Mas você fala para a água o que você quer. Então, tem um motivo muito forte para esses dois príncipes Miguel e Lúcifer se enfrentarem terrivelmente. A guerra foi terrível. Foi bomba, foi bomba nuclear, foi... Até Miguel não quis amaldiçoar Lúcifer. A guerra foi forte, velho. Como será que a guerra foi? Eu fico pensando com aquela briga da maravilha com o príncipe da guerra, né? É. Fico pensando naquele tipo de guerra. Quem que já viu? Seu-não. Seu-não. Gostou do assunto? Coloca assim, fonte da vida eterna, Jóiço de Assis. Fonte de longevidade, Jóiço de Assis. Fonte de Betesda, Jóiço de Assis. Nessa parte aqui eu estou te dando informações sobre Moisés, Josué, Caleb, fonte de Betesda, sobre longevidade, que é algo que pode acontecer. Enoque deve estar com longevidade. Sabe quantos anos Enoque já tem? Enoque tem seis mil anos. Não, mais. Quase sete mil anos. onde que Enoque está? Deve estar em algum planeta aí, mas ele está vivo. Enoque está com arrematismo? Enoque ficou senil? Ficou assim? Não. Enoque está no vinho da Silva. O que que Enoque está tomando? Tem alguma coisa. Hã? É. Quem está entendendo? Senhor não. Senhor não. É um assunto muito interessante, pastor, muito interessante. Hã? Essas informações que eu estou dando para você, você não encontra na internet. Procure. Procure. Hã? Agora, é uma informação muito interessante, tá? Volta o vídeo. Volta o vídeo, volta o vídeo. E assiste de novo que você vai ver entre as entrelinhas o que eu falo. Tá bom? É. Para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna de seus discípulos. Cristo falou, eu vos dou a vida eterna. Ó, aquele que me segue eu daria a vida eterna. A vida eterna é o maior presente de tudo. É algo que não se acaba. Eterna. Agora, é eterna porque se renova. Porque eterno é só Deus. Né? Eterno é só Deus. Ok?